Com frequência eu vejo a galera realizando esse exercício na academia tríceps coice ou tríceps kickback, que é um ótimo exercício para o desenvolvimento do seu tríceps e crescimento do seu braço. Mas o que a gente repara é o seguinte, a galera realiza esse exercício da seguinte forma, inclina o tronco com a frente e o braço continua paralelo ao corpo, realizando um movimento assim. E se eu tivesse de pé, o movimento seria esse, que é similar à polia em cima e o tríceps comum, tríceps unilateral na polia. Então eu não mudo a relação do meu músculo com o meu ombro, com a articulação do ombro, onde ele está fixado. Se eu quero mudar, variar o estímulo para o meu tríceps, eu tenho que mudar a relação dele com a articulação do meu ombro. Inclusive esse estudo que eu estou mostrando acima, mostra que quando a gente varia a posição do meu ombro, eu mudo a ativação para o meu tríceps. Então no tríceps kickback ou coice, eu tenho que elevar um pouco mais o meu cotovelo. Então agora, o meu músculo está trabalhando em uma posição mais encurtada. E aqui, eu realizo o exercício mudando o estímulo, favorecendo a um estímulo mais anabólico para o crescimento desse músculo. Curtiu essa dica? Então siga meu perfil, porque lá diariamente eu dou dicas de como acelerar o ganho de massa muscular e o ganho de definição. Tamo junto e bons treinos!